Hoje nós vamos aqui, está pintando esse Peugeot 207, vermelho Adem, tá bom? Que está com o teto todo queimado, vou mostrar para vocês como é que eu procedo aqui quando o verniz está queimado. Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Cosme, tá? Do canal Pintura Automotiva Super Dicas, um canal que está sempre trazendo uma dica de pintura automotiva para a galera aí, para quem quer aprender, tá bom? Então se você quer aprender, se inscreva no canal, clique no sininho aí para que você seja notificado semanalmente dos vídeos aí, para que você venha realmente ser instruído. Aqui você assiste, você presta atenção e você aprende, tá bom pessoal? Aqui é o pontapé inicial para quem está começando na carreira aí, seja por hobby, seja profissionalmente, mas aqui é o pontapé inicial. Você começa por aqui, se aperfeiçoa aí e se torna aí um cara bom aí na Pintura Automotiva, tá bom? Então agradeço a todos aí que estão se inscrevendo no canal, que estão participando, que estão divulgando aí nas redes sociais. Obrigado a todos aí, estamos com a meta de chegar aí 100 mil inscritos, tá bom? Hoje nós vamos aqui, está pintando esse Peugeot aqui 207, vermelho Adem, tá bom? Que está com o teto todo queimado. Vou mostrar para vocês como é que eu procedo aqui quando o verniz está queimado, tá bom? Tem gente que pensa que é só passar uma lixinha e pintar, isso aí você pode fazer, mas com certeza depois vai mapear aí aonde o verniz está descascando, tá bom? Então vamos lá acompanhar o processo aqui para que você possa ter a informação aí para na hora que você precisar, você está aí apto para fazer, tá ok? Bem pessoal, o que nós vamos fazer nesse carro é isso aí, ó. Verniz queimado, tá vendo? Ó, esse teto está queimado, descascando, tá? Só que ele não está descascando totalmente, ele está descascando só mais nessa parte da frente aqui, tá? Naturalmente esse lado aí, ó, é o lado que está pegando um sol, de repente na garagem, né? E ele está descascando mais, inclusive ele está descascando também nessa coluna aí, ó. A coluna aqui também está, tá vendo? Descascando. Então naturalmente esse lado de cá do carro deve ficar exposto ao sol mais do que as outras partes lá, ó. Tá vendo? Então o que nós vamos fazer aí? Nós vamos correr a lixa aí, 320, para desbastar bem isso aí e aplicar o Prime. Agora, eu não vou precisar remover todo o verniz do teto, né? Vou remover onde ele está soltando, como é que ele está soltando e ele está também descascando um pouco por lá de lá, tá vendo? Aonde estiver assim, você tem que lixar e desbastar bem, tá? Onde estiver assim. Já para cá, ó, o teto já está melhor. Então não precisa lixar até remover todo o verniz. Mas é importante aplicar um Prime sim, tá? Um Prime nele todo. Sendo que ele está com umas moçazinhas também, ele está com os amassadinhos. Então eu vou aproveitar e vou fazer o tratamento e também a aplicação da massa poliéster nessas mocinhas pequenininhas para poder ficar o teto mais esticado. Tá ok? Então vamos lá. Hoje vai ser isso aí. Nós vamos mostrar para você mais uma vez aqui como proceder com o verniz queimado, tá bom? Vamos lá. Eu vou estar marcando aqui aonde estou encontrando moças. Esse teto já passou por uma situação grave. Já teve aqui um trabalho legal de massa nesse teto. Alguma coisa aconteceu aqui séria. Não dá nem para você fazer muita coisa. É só tirar essas mocinhas mesmo e trabalhar. Porque pelo que eu estou vendo aqui, tem um caminhão de massa nesse teto aqui. Mas vamos lá. Vamos nessa. Bem, onde eu marquei as moças, eu vou logo fazer uma ranhura com a lixa 80. E depois eu faço o lixamento com a lixa 320 aqui. Bem, antes de eu dar a massa, vou fazer algo diferente aqui. Ao invés de eu lixar com a 320, eu vou dar uma lixada na Rokit com a 150. Aí depois eu dou a massa poliéster, lixo a massa poliéster e lixo o teto todo com a 320. Estava esquecendo de colocar uma fita aqui no vidro? Para a lixa não pegar no vidro e arranhar o vidro aqui nas possas. Bem, pessoal, até agora eu fiz o seguinte. Eu dei uma lixada com a 150, onde estava aquele verniz já descascando, para poder soltar melhor. Aí aproveitei e achei as moças do teto. Lixei as moças com a lixa 80 para poder fazer uma ancoragem para a massa poliéster. Agora eu vou aplicar a massa poliéster nas mocinhas. Vou lixar essa massa poliéster. E quando ela estiver lixada, aí eu vou lixar o teto todo com a lixa 320 para poder aplicar o prime nele todo. Sendo que é aquilo que eu te falei. Não precisa tirar o verniz da área que está boa. Somente dessa área que já está descascando. Tem que acabar de descascar. Mas você tem que dar o prime nele todo. Porque, por exemplo, esse teto não descascou todo, mas ele está queimado. Então eu vou desbastar bem com a 320 para poder acabar de soltar qualquer peliculazinha que estiver já soltando. E vou dar um prime PU para poder isolar ele aqui e fazer ancorais para a tinta que vai vir em cima. Quantidade de massa, de catalisador. Então eu vou desbastar. Pronto. Massa aplicada. Agora eu vou deixar secar aí, vou lixar e continuar com os procedimentos. Bem, massa seca. Agora nós vamos aí fazer o lixamento. Lixo 80, 150 e 320. Bem, eu lixei aqui com a lixa 80 na Rokit. Agora eu vou finalizar com a lixa 80 no tato. Toda vez que você lixar com a Rokit, massa grande, principalmente massa grande, você tem que finalizar com o tato. Porque a Rokit não deixa 100% nivelado. Bem, lixei aqui com a Rokit com o tato. Agora eu vou meter aqui uma Rokit 150 para tirar o arranhão da lixa 80 e depois passo uma lixa 320. Bem, lixado com a Rokit 150, agora eu vou lixar com a Rokit 320 na Rokit o tato inteiro. Lembrando que você pode lixar com a mão se você não tiver a Rokit. Sendo que para lixar com a Rokit, agora, a peça inteira, eu vou colocar a interface. A interface é uma espuma que a gente coloca na Rokit e cola a fita em cima. Por quê? Porque agora eu não quero trabalhar nesse taco rígido aqui. Quero trabalhar na superfície maleável para poder não marcar lá onde eu vou lixar que não tem necessidade de lixar com o taco rígido. Com o taco rígido na Rokit, a gente só lixa quando a gente está lixando o Prime ou uma peça que a gente quer nivelar. Então, a gente cola aqui a interface na Rokit. Pronto, ela colou. Agora tem uma espumazinha. Agora sim eu colo a lixa sobre a interface. Pronto, agora sim. Está macia. Agora eu posso lixar o teto inteiro. Bem, agora está devidamente lixado. Eu vou aplicar três demões de Primer no teto. Porém, eu vou aplicar primeiro nessa área que está com massa. Vou aplicar aqui, mais um copadinho. Depois venho e aplico no teto todo. Vou fazer isso três vezes, com um intervalo de dez minutos. Pronto, eu vou aplicar aqui. Pronto, eu vou aplicar aqui. E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 Para os demais lixamentos, você não tem mais referência nenhuma. Por quê? Porque você usou o controle para a referência da lixa 320. Então, quando for lixar com 400 e 600, tem que tomar cuidado para não remover muito. Porque a lixa 400 é só para tirar o arranhão da 320. E a 600, que vai tirar o arranhão da 400. Como vocês podem ver aqui, está ficando toda manchada. Por quê? Essa parte que está clarinha é aonde nivelou. A parte que está mais escura é aonde está mais fundo, que o controle de lixamento está mostrando aqui. Então, a gente vai taquear um taco rígido até o prime ficar totalmente clarinho. Aí eu sei que está nivelado. Se você, ao lixar, tiver uma cavidade que estiver ruim de sumir o controle, é porque está muito fundo. Tem que dar massa de novo. Entendeu? Bem, pessoal, agora o teto está aí lixadinho, tá? Agora eu vou começar a aplicar a tinta. Porém, o que eu vou fazer? Eu não vou aplicar a tinta vermelha direto aqui. Eu vou aplicar uma tinta poliéster preta, lisa, para poder escurecer esse fundo aqui. Porque essa tinta vermelha tem baixa cobertura. Se eu for trabalhar só na tinta vermelha, eu vou gastar aqui galões de tinta e eu vou conseguir cobrir isso aqui. Então, quando a tinta tem baixa cobertura e uma cor escura, eu aplico um fundo preto, tá ok? Você pode também aplicar um prime escuro também, entendeu? Mas no caso aqui, como eu apliquei um prime claro, eu vou aplicar aqui um fundo escuro e depois eu venho com a tinta vermelha. Que aí vai dar uma cobertura melhor, tá ok? Essa regra, pessoal, não é para toda tinta. É só para uma tinta que não tenha cobertura legal e você não quer gastar muita tinta. Porque a tinta vermelha é uma tinta cara, entendeu? Então, se ela não tem uma cobertura legal, você gasta muito com tinta. Então, dando um preto, você escurece o fundo e ela cobre perfeitamente, tá ok? Vamos lá. E algumas pessoas podem pensar assim, ah, mas não vai ficar mais escuro que o carro? Não, porque eu fiz um teste antes, entendeu? Valeu. 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 Bem, agora que eu dei um fundo preto aqui, agora eu vou pintar com a tinta vermelha. Vamos lá. Vamos lá. Legenda por Sônia Ruberti 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 Bem, apliquei duas demãos aqui legal, agora vou aplicar a terceira demão para finalizar para o verniz Beleza, tinta aplicada, está coberto, está com o aspecto todo por igual, agora eu vou agora aplicar aqui o vernizão, serão duas demãos de verniz, vamos lá! Música 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 Beleza, primeira demão aplicada, agora vamos para a segunda, intervalo entre demão aqui de 10 a 15 minutos Música Bem galera, está pintado, agora vou deixar secar aqui de hoje para amanhã, vou fazer o polimento, limpar o carro, limpar o carro, limpar o carro, limpar o carro, limpar o carro e mostrar para vocês mais de perto, vamos lá! Música Aí pessoal, teto pintado, está vendo? Está aí na luz para vocês verem, polidinho, bom? Aí como é que ficou? Pô, show de bola, tá? Então esse é o esquema aí, galera Quem gostou, dá o seu like Falou? Se inscreve no canal Tá bom? Dá essa moral pra gente aí Pra gente chegar aos 100 mil inscritos aí A gente pode ver, ó Aquele queimadão que tinha aí, feio pra caramba Acabou Falou? Falou, rapaziada? Vamos nessa Tamo junto e misturado, hein? Outro Outro